vamos para mais um dia, amanhã vai, vento, como está a sorte, está ruim, vamos ver se é digníssimo, está para cá, está para cá, vamos pegar as coisas e já voltamos, pegamos os leites, pegamos os fogo melo, tem uma resina nini para nós, bora comprar animais novos galera, e vamos ver o que mais a gente vai poder comprar, cabrinha, ótimo, não sai do seu bolso, nem vi quantos que é esse negócio, 4 minutos, não, 4 minutos, muita viagem, vou pegar mais uma cabrinha, e moro em nojutsu, mais uma cabrinha, ah galera, uma outra coisa, vou fazer mais um silo, porque vocês sabem né galera, agora dá para juntar ferro no outono, no inverno, não vai ter esses maçagal todos aqui para cortar, então bora lá, falta uma gandila, vou pegá-la por aqui ó, vamos ver se não tem a minhoquinha, por aqui né, minhoquinha já, já tira certo, não tem, então, eu venho aqui ó, vou bater no machadinho aqui até encontrar, uma argila, preciso de uma só, só bater na terra né galera, senão não vai, já que eu volto, já bati nesse agagonal aqui, já peguei 10, vou fazer mais um silo, porque a gente já tem 8 animais, então aqueles dois silo cheios, aguentam passar o inverno com eles, teoricamente, e se a gente fizer mais um, provavelmente a gente vai fazer, ou vai aumentar eles, então já, é bom deixar mais um do jeito ali já, mais um silo, já que nós sabemos, a gente pode colocar lá para baixo ó, que não vai atrapalhar ninguém, eu estou pensando em mover aqui nem de ir para lá, vamos ver se eu consigo mover ou se ela não vai falar comigo, não falo não, agora eu só venho das coisas aqui mesmo, a gente vai precisar de uma TV ó, TV de plasma, as coisas lá, as coisas para colocar em casa, lareira, cama, mãe, ela vem bastante coisa aqui galera, é mais decorativo né, então, fica a dica aí quem quiser, mas galera, cuidado na hora de você quebrar as águas em direção da água, senão não aconteça isso daqui ó, você perde os negócios, então quebra invertido no sentido da água para não correr o risco, mas isso aqui não dá, para quem quiser pegar esses matinhos, de semente ó, aqui no trem tem bastante, vou pegar as árvores ali, já estou cortando isso aqui, depois eu vou ver o que que é isso, vou pegar madeira, agora bora pegar uns triguinhos, umas palhas para encher esse silo aí pelo menos, estou cortando aqui galera, não sei se influencia, estou cortando tudo não, estou só dando uma passada onde tem bastante, deixando um pouquinho para ver se elas espalham, porque eu estou vendo aqui, eu acho que não vai dar para encher não, ainda vai ter que encher o outro que ainda vai vir, mais um dia se findando, dia 12 terminando, nossa vendinha básica, e isso aí, que gostou, vale, ligo para ti, se inscreve e até mais.